Fala Nostálgicos, tudo bom? A DM aqui falando e hoje a gente vai continuar a nossa série que a gente vai ensinar sobre as quests que foram criadas aqui no servidor da Nostálgica e hoje eu irei falar desse item aqui que é a Pedra da Evolução. É um item que ele é utilizado especificamente para o upgrade dos jetpacks do tipo grade, tá bom? Essa quest toda é feita em Elan para poder retirar, mas todos os mobs são basicamente em Ether. É uma quest bem simples de fazer, primeiro de tudo você precisa realmente tirar o ticket no nosso gamecp, tá? E você não pode ter outras quests como o caso da ETS, que eu estou fazendo agora, estou retirando as outras quests para não dar interferência. O NPC para você poder ativar essa quest fica bem próximo ali do PB Soulcinder, tá? Que é onde eu telei, ali nos ícones de NPC de quest, tá bom? Que é o gerente de missões. Chegando lá é só retirar as quests, tá bom? Vou dar uma acelerada porque a gente vai agora para Ether para poder começar a nossa quest. Pronto, já estamos em Ether. Agora não tem muito segredo, como a gente tem o sistema de Tab, ele mostra exatamente quais são os pontos do mapa. E essa quest, ela é simples porque ela utiliza os principais mobs que tem no mapa todo de Ether, né? Que são os robôs, a Kaliana, os dois tipos de Kaliana, né? E aqui eu já estou mesmo no meio do mapa para facilitar. Não tem muito segredo, é só em matar e acompanhar o contador, né? E essa quest, ela é simples porque é basicamente uma parte só, tá bom? Você vai receber ao final da quest Duas Pedras da Evolução. Lembrando que tudo que a gente está mostrando aqui a gente tem na íntegra e com mais detalhes na aba de fórum, tá? Na nossa comunidade do Discord e a ideia mesmo dos vídeos é ser uma demonstração prática, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo.